Olá, eu sou o Dave Robertson, bem-vindo ao nosso programa. Estamos fazendo um ensino sobre o andar no Espírito, o andar no poder. Por toda a minha vida, eu quis saber como andar no poder de Deus, como andar no Espírito. E ninguém podia me dizer, você andando nesse poder, ele não faz excepção de pessoas. E um dia, eu descobri a resposta e mudou a minha vida completamente. Eu descobri que eu poderia ter tudo o que eu quisesse de Deus. E eu posso ensinar você a ter tudo o que você quiser de Deus. Apenas ouça esses ensinamentos sobre o andar no Espírito, o andar no poder. Então, essa é a minha pátio favorita de Deus. Ele não dorme. Quando nós fomos para o céu, não vai haver noite. Então, acho que a gente não dorme também. Mas tudo bem. Não é como o que você está pensando. Sabe o que aconteceu com Enoch quando ele foi translado? No Antigo Testamento? Ele andou com Deus. E aí, ele não estava mais lá, de repente. Sabe o que aconteceu? Deus disse, Enoch, eu quero que você venha para casa comigo. E passe a noite, mas quando ele chegou lá, não tinha noites. Para passar as noites comigo, mas ele chegou lá e não tinha noites. De repente, se vocês quiserem usar isso contra mim, eu estava brincando. Aleluia. Aleluia. Então, o atributo número um de Deus é o amor dEle. Porque é o centro da natureza dEle. E é o princípio que governa. Os princípios que Ele usa para governar toda a criação. Sabe quando Jesus disse, Na minha casa tem muitas moradas? Quando Ele disse isso, Ele estava falando com Pedro. Mas sabe o que Ele tinha acabado de dizer para Pedro? Pedro disse, Para onde você vai? Jesus disse, Eu vou embora. E agora, para onde eu vou, você não pode ir junto. Ah, eu vou te seguir até o fim, Pedro disse. Eu vou te seguir até a morte. E Jesus virou e disse, Você vai mesmo, Pedro? Você vai? Antes que o galo cante, três vezes, você vai me negar. Três vezes. E logo depois disso, Ele disse, Mas não se turbe o vosso coração. Porque na casa do meu pai, tem muitas mansões. Moradas, que são lugares de habitação permanente, que permanecem. E o que Ele disse, elas já estão lá. Durante toda a eternidade. Deus sempre existiu. Então Ele disse, Na casa do meu pai, tem muitas habitações permanentes, que permanecem. Mas Pedro, não deixe o seu coração se atribular. Eu vou preparar um lugar para você. Você está fora de Deus. Eu vou ir para a cruz, e vou trazer você para dentro de Deus. E vou preparar um lugar para você, que permanece para sempre. Era um novo céu e uma nova terra. Glória para sempre! Glória para sempre! Esse é nosso pai. Ele disse, Pedro, você vai me negar três vezes. Mas não deixe o seu coração se atribular. Porque na casa do meu pai, tem habitações permanentes, muitas. E eu vou. E o que Ele estava dizendo, eu vou morrer por você. Estou preparando um lugar no pai para você. E é nesse capítulo que tem o versículo clássico. Para Pedro, eu sou o caminho, a verdade, e a vida. E ninguém vai até o Pai, se não através de mim. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus! Então, no mesmo versículo, Pedro se atrapalhou. Ele disse, não se preocupe. Não se atribule. Quanto mais Ele falaria isso para você? Que já nasceu de novo. Você tem a natureza dEle. Você tem o poder do Espírito Santo. E você tem a verdade. Quanto mais você pode fazer? Eu amo esse tipo de escrituras. Foi isso que Ele disse para você. Todas as coisas são possíveis. Para quem? Para aquele que crê. Eu adoro esse tipo de versículo. E esse outro? E nada vai ser impossível para você. E esse, então? Você pode dizer para o monte. E se não duvidar aonde? No seu coração. Você vai ter o que diz com a sua boca. E esse outro? As obras que eu faço, você também vai fazer. porque eu estou indo para o Pai e vou pagar o preço para que você possa fazê-las também. E esses versículos? Note que todos esses acabam em você. Você pode mover montanhas, ok? Se você não duvidar no seu coração. Nada vai ser impossível para você se você crer. Está vendo que a escolha é sua? Sabe o que a maioria de nós quer? Queremos ficar no leite. Nós queremos ficar no leite. E fazer com que o Espírito Santo venha ao nosso redor. Por favor, passe por cima de mim e faça o milagre. Não passe através de mim. O Espírito Santo diz, não, não, não. Tudo é possível para aquele que crê. Você quer que eu passe por cima de você? Eu tenho que ir através de você. Se você não duvidar no seu coração, eu não posso passar por cima de você. Eu tenho que ir através de você. E se ele não conseguir ir através de você? E então, você ora em línguas. E aí ele cresce em você. E você se edifica. Até que ele possa ir através de você. Aleluia. Ele vai continuar trabalhando em você. Até que você consiga. Até que você não duvide. E ele vai virar. E você vai acabar com o Brasil. Eu vou falar com o Espírito. E eu vou falar com o entendimento também. Também. E muitos de vocês têm me testado. Você tem dito. Me prove. Através da oração em línguas, o que isso vai fazer? Ouça o que o Espírito diz. Apenas creia. Porque aquele que crê, ele não vai parar. O que eu instruí ele para fazer através da palavra. Porque se você não pode crer num nível mais alto, então eu venho com você num nível mais baixo e te ensino o que fazer para operar no nível mais alto. Mas eu nunca vou te deixar o mesmo. Portanto, ouça o que o Espírito diz. Quando você não sabia de nada, eu te dei o caminho. Se você não podia liderar, eu te dei o caminho. Se você estava em incredulidade, eu não dei o caminho para você, diz o Senhor. Ele está falando comigo sobre provisão. Deus, eu quero que você faça a provisão. E ele disse, eu já fiz a provisão. Você não está esperando por mim. Eu estou esperando por você. Que existem coisas sobre a minha graça que essa geração precisa aprender. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu estou contando com muitos de vocês para ensinar a minha graça verdadeira para essa geração. Porque a minha graça ela tira a barreira de toda a falta. De toda a falta. E eu tenho muitas coisas para falar sobre as suas bênçãos. Eu tenho muitas coisas para falar sobre a sua provisão. Mas saiba disso. Em primeiro lugar, é baseado na minha graça. Eu me tornei a sua pobreza. Não foi você. Eu era rico. E saí daquele lugar. Na minha casa. E me tornei a sua pobreza. Para que eu pudesse, através da graça ilimitada, derramar a minha provisão em você. Para que você pudesse me obedecer. Que eu estou falando com você face a face. E tem muitos que se dizem meus servos. Mas, no entanto, eles pegaram o caminho errado. E tentando fazer de você a provisão deles. Muitos começaram a comercializar as minhas ovelhas. Essa não é minha fonte. Em primeiro lugar, a minha fonte é aqui. E na plenitude dela, ela existe na minha compaixão. E então, é na minha graça. Porque a compaixão alimenta a graça. Eu já paguei toda a provisão. Eu não sou o Deus do maná, do deserto? Aleluia, Jesus. Você não é indo para as minhas promessas? Porque eu cumpro as minhas promessas. Então, venha no deserto. Eu tenho muito mais do que maná para você. Eu tenho uma terra prometida. Eu tenho milagres. Aleluia! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Olá, eu sou o Dave Robertson. Espero que você tenha gostado do programa hoje. Foi o meu prazer servir a você da mesa do Senhor. Fique sintonizado no próximo horário para o andar no Espírito e o andar no poder. E agora, para mais informações sobre os CDs, o endereço é Ana Maria Dias, pastor em Alphaville. Que ensino maravilhoso, não é mesmo, amigo ouvinte? Onde a palavra de Deus vem falar para nós que nós não precisamos nos preocupar, que nós devemos ter um coração tranquilo. E isso é tão bom nesses dias onde nós estamos passando por tantas coisas difíceis. Estamos vendo, né? Esse mundo tão agitado, tão sem solução. Mas Jesus vem apresentando a solução cada dia para as nossas vidas. O importante é nós não querermos ficar no leite espiritual, onde nós não vamos receber de Deus o que nós precisamos. Nós temos que crescer espiritualmente. E isso acontece através do Espírito Santo. Se nós orarmos em línguas, o Espírito Santo vai trazer esse crescimento espiritual para nós. O Espírito Santo não vai passar por cima de nós. Ele não pode passar por cima de nós. Ele passa através de nós. E quando Ele passa através de nós, Ele vai trazendo as conquistas para as nossas vidas e vai tirando de nós o que nos separa de Deus. Aí está a importância da oração em línguas. E a graça de Deus, então, é depositada em nós. Quanto mais nós vamos buscar esse Deus, mais o nosso Pai despeja a sua graça sobre nós. E saiba que na graça de Deus está toda a provisão da nossa vida. O que nós precisamos receber está na graça de Deus. Então, vamos orar em línguas para que o Espírito Santo venha com esta graça na nossa vida. E nós vamos ser supridos em todas as nossas necessidades, porque o Senhor não falha e Ele nunca vai nos abandonar. Então, nós não precisamos nos preocupar, que é isso que Deus quer, que nós estejamos descansados e tranquilos para podermos receber tudo das mãos dEle. Começa comigo A obra que queres fazer Lá em casa, na minha família Pra nenhum de nós se perder Começa comigo, Senhor A obra da reconstrução De cada membro da família Meus pais, meus filhos, meus irmãos Começa comigo, Senhor Começa comigo Na minha vida Conjugal Derrama no meu casamento Uma bênção Sobrenatural A começar A começar em mim A começar em mim A começar em mim Vem transformar Os nossos corações A começar em mim A começar em mim Conserta a nossa vida Conserta tudo Enfim Começa comigo Redobra em mim Redobra em mim A tua unção Para que os meus velhos Para que os meus velhos amigos Do teu Santo Espírito Do teu Santo Espírito Incendeia toda A nossa nação Começa comigo Começa comigo Para que eu seja Sal e luz Para que eu possa trazer Muitas vidas A teus pés Ó meu Senhor Ó meu Senhor A começar em mim A começar em mim Senhor Vem transformar Os nossos corações A começar em mim A começar em mim Conserta a nossa vida Conserta tudo Enfim O pastor Dave Robertson Escreve todo mês Carta de ensino Explicando passagens E versículos da Bíblia Exortando e encorajando A termos uma vida Mais próxima com Deus Se você quiser receber Essas cartas Acesse o site AndandoNoEspirito.org.br E se cadastre Para recebê-las Gratuitamente O Ministério Ana Maria Dias Traduz e envia para você Por e-mail ou correio Como você preferir É grátis Acesse agora o site E cadastre-se AndandoNoEspirito.org.br Pai Pai Em nome de Jesus Por todos os que estão ouvindo Que tem essas orações nos corações deles Em primeiro lugar Eu estou pegando os perdidos amados deles Todos que eles estão levantando diante de você agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Jesus Deus Pai O seu amor O seu poder Está fluindo Nesses quartos Agora Eu ordeno que todo tipo de doença Saia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pastor Vá embora Vá embora Vá embora Vá embora Doenças e enfermidades E agora Pai Pelas circunstâncias Situações Que precisam mudar Pessoas Pessoas estão Sobre Diante dele No momento em que nós orarmos Deus vai enviar obreiros Vai enviar anjos Nas circunstâncias E você vai ter um testemunho a dar Assim como pelas pessoas que já oramos Então em nome de Jesus Pai Envie os anjos Para eles Para mudar as circunstâncias Envie obreiros Envie pessoas que sabem E que podem orar Eu ordeno que essas circunstâncias Mudem E Pai E aqueles que precisam que as finanças mudem Entre nelas Em nome de Jesus Eu amarro o diabo E derrubo toda a fortaleza E Pai eu te agradeço Em nome de Jesus Que vão ter centenas de testemunhos E por isso Eu te dou todo o louvor Toda a honra Toda a glória Em nome de Jesus Amém 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 Amém. Amém.